Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre, que sim. Eu sou Renato Tchallian, dirigente do templo de Umbanda Oxóssima, Jai Caboclo, Sete Encruzilhadas, e seja muito bem-vindo a mais um Devaneiros de Umbanda. Se é a tua primeira vez no canal, acabou de chegar, meu irmão, minha irmã, sejam muito bem-vindos. Aqui é o canal de Umbanda e Religiosidade. Espero, de alguma forma, contribuir para a tua caminhada, aquilo que você está buscando, enfim. Sugiro que você aposta esse vídeo, maratone. Todos os vídeos do canal têm muito conteúdo, muita coisa boa, muita coisa que a gente está retrasendo aqui para o canal. Também te convido a se inscrever no canal, clica no vermelhinho que está aqui embaixo. Vem fazer parte da família Devaneiros, sempre cabe mais um aqui. Estamos rumo ao primeiro milhão de inscritos, falta pouco, estamos chegando lá. Pois bem, aqui no Mostra Mais, no primeiro comentário fixado, tem todas as nossas redes sociais, tem as formas de contato conosco, tem o endereço do terreiro, os dias de gíria, está tudo aqui embaixo. Então, entra aqui, clica, você vai ver. Ah, quero meu terreiro, está aqui o endereço. Vai lá, de boa. Aqui também, tem o nosso Instagram, arroba Devaneiros de Umbanda. Segue a gente lá, que tem muita coisa legal. Vamos lá. Pois bem, na segunda-feira agora, o último vídeo do canal, para ficar de um jeito atemporal, o vídeo falava sobre como dar uma boa consulta. E era um vídeo direcionado para você, médium experiente, médium maduro, médico que já está na linha de aconselhamento. Lá eu explico por que eu falo aconselhamento e não consulta. E, pois bem, e hoje o vídeo é uma sequência, é uma continuação daquele vídeo lá. Por quê? Será que durante uma consulta, durante um aconselhamento, a entidade, a entidade pode pedir auxílio? Essa é a questão. No vídeo de hoje, é isso que a gente vai debater e é isso que eu vou te convidar para uma reflexão. Vamos lá. Então, eu sei, e você sabe, que nós não sabemos nada. Então, só sei que nada sei, certo? Porém, a gente sabe que a espiritualidade, que a entidade tem uma compreensão que vai muito além da nossa capacidade intelectual máxima. A entidade está lá na frente, a gente está aqui ainda engatinhando. Dito isso, como é que pode a entidade ter algum tipo de dúvida e ou questionamento na hora de uma consulta? Ela não deveria resolver tudo? Esse é o seu pensamento. Esse foi o meu pensamento há muito tempo. Vamos lá mergulhar nesse assunto. Pois bem, a gente já debateu muito aqui no canal a questão de que é fundamental o estudo na vida do umbandista. É mais fundamental ainda a vivência, o pé no chão do terreiro, ficar ali ajoelhadinho lá no preto velho aprendendo com ele, ouvindo um enxu falar, ouvindo um caboclo falar. Isso forma a base do médium umbandista. Mas não podemos negar que o estudo também é fundamental na vida do umbandista. Inclusive, umbandista, se você por acaso acha que umbanda, eu não sei nada, minha entidade sabe tudo, não, você está sabendo tudo errado, tá? Errou feio, errou rude, volta duas casas e começa a se preparar melhor. Eu vou te explicar o porquê. A entidade, ela utiliza, obrigatoriamente, o que está no mental do seu médium. Obrigatoriamente. Renato, antigamente as entidades chegavam e faziam, fundamentavam, ninguém conhecia o que estava sendo falado, era uma coisa linda, maravilhosa. Exatamente, meu querido Padawan, lá atrás, antigamente, porque se fazia necessário. As incorporações inconscientes, era outra época, as entidades precisavam trazer os seus fundamentos iniciais. Outro momento. Hoje, não existem mais incorporações inconscientes, meu amigo, não existem mais. Então, raríssimas exceções dos médiums mais antigos. Então, hoje, na incorporação semiconsciente, no transe semiconsciente, a entidade usa o intelectual do seu aparelho, do seu médium. Por isso que todo tipo de aconselhamento, todo tipo de comunicação do astral sempre sofre uma influência do ser humano, porque passa por nós essa manifestação. Por isso que a gente tem que estar bem, fazer preceito, tudo bonitinho. Pois bem, dito isso, é muito comum, é muito comum, e olha só que interessante, é muito comum, o médium achar que, apesar disso tudo, na hora da consulta, a entidade que estaria manifestada nele tem que resolver obrigatoriamente, 100%, tem que dar um caminho na solução daquele aconselhamento. E a resposta é não, não precisa, meu irmão. O que acontece? Chega a pessoa na tua frente, ela passa uma questão pra você. A entidade não te passa absolutamente nada, você parece que está num vácuo total, não sabe o que está acontecendo. Isso quer dizer que a entidade não sabe o que fazer? Não. Ela sabe o que fazer. Isso quer dizer que talvez ela não esteja conseguindo colocar em você o que é necessário fazer. E aí, você tem dois caminhos. Dois caminhos. Um, criar na tua cabeça o que você acha que deve ser feito e transmitir. Olha, eu acho que é três velas aqui, uma oferenda, um banho e talvez uma defumação em casa. E aí você passa isso e está errado. Ou você, ali manifestado, pede para o Cambone para pedir auxílio, para chamar o guia-chefe da casa. Qual é o problema disso? Qual é o demérito disso? Esse movimento é o correto a ser feito. Por quê? Um, muito provavelmente o dirigente tem mais, o médium, tem mais experiência do que o médium que está lido no aconselhamento. Muito provavelmente, não quer dizer que seja regra, mas muito provavelmente. A entidade-chefe da casa, ela atua com os fundamentos dela. Então, talvez, para a resolução daquele caso, ela introduza algum fundamento dela específico. E que não vá, porque se a entidade que está manifestada naquele médium, que não passou nada, se ela coloca um fundamento dela para resolver, pode ser que se entre em conflito com o fundamento da casa. E a entidade não respeita o chão que ela pisa, não desrespeita o chão que ela pisa. Mas se o guia-chefe colocar um fundamento diferente, a casa é dele, ele pode fazer isso. Então, o médium tem mais experiência, o guia-chefe coloca seus próprios fundamentos, ou qualquer outra questão que se faça ali presente. Ah, é necessário aqui passar uma guia, passar uma erva, pólvora, sei lá, estou chutando aqui, né? Fundanga. Enfim. Então, meu irmão bandista, minha irmã bandista, se você, médium de consulta, de aconselhamento, chegar na hora, não souber como agir diante daquele assistido que está ali, daquele aconselhado que está ali, não tenha vergonha, não tenha receio, e principalmente, não ache que está errado se você for conversar, ou pedir auxílio para o guia-chefe da casa. Muitos terreiros, e no nosso é assim, muitos terreiros, o guia-chefe, nem na hora da consulta, do aconselhamento, ele nem participa, porque ele fica disponível ali andando, transitando, auxiliando no que for preciso. Aqui, eu faço um parênteses, tá? Se por acaso o teu terreiro diz que funciona de outra forma, se o teu dirigente diz que eu estou completamente louco, e que ele é que está certo, e que não é assim que funciona, é ele que está certo para você. Porque, afinal de contas, é no terreiro dele que você está, tá bom? Esse vídeo é baseado no meu fundamento, na minha vivência, nas minhas experiências pessoais, tá bom? Também, se você está aqui até agora, 8 minutos e pouquinho de vídeo, eu quero te convidar para conhecer e se inscrever, obviamente, no canal A Filha de Pemba, que é da minha filhotinha Marcela, a Ogan, lá do nosso terreiro. Então, está aqui, estou colocando em algum lugar da tela aqui, Filha de Pemba, você, por favor, digita aí no Procurar no YouTube, vai encontrar o canal dela, tem muito vídeo legal. Inclusive, ela está, em vez de subir, um vídeo do início de uma gira nossa. Por favor, clica lá e segue o conteúdo dela também. Pois bem, então, qual que é o resumo da ópera aqui, meus irmãos? Você, médium maduro, médium que dá aconselhamento, entenda que não tem nenhum problema, nenhum problema, em você, ali, na frente da pessoa do aconselhado, você pedir para chamar o guia-chefe na resolução de uma questão. Muito pelo contrário, isso é fundamental, às vezes, inclusive, no teu aprendizado. Certo? Me deixa aqui embaixo, sabendo nos comentários, como é que é a postura de vocês, como é que vocês agem com relação a isso, como é que vocês entendem isso, ou então, se eu estou completamente equivocado, e a entidade tem que resolver e ponto final. Está tudo bem, não tem resposta errada. Eram esses os meus comentários para o dia de hoje. A minha gratidão, o meu axé, o meu saravá, e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.